O PASSARINHO O PASSARINHO Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira de peça E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ai lili, ai lili, ai lo Por isso é que sempre contente estou Ai lili, ai lili, ai lo Eu vivo a vida cantando Ai lili, ai lili, ai lo Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira de peça E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ai lili, ai lili, ai lo Por isso é que sempre contente estou Ai lili, ai lili, ai lo O mundo gira de peça E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ai lili, ai lili, ai lo Por isso é que sempre contente estou Ai lili, ai lili, ai lo 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 Ai lili, ai lili, ai lo